Galera, beleza com vocês? Aqui é o Sol e Tomate, revista nos pinheiros. Tudo bem, meus amores? Beleza? Gente, aqui é o Sol e Tomate, revista nos pinheiros. Tá bom, meus amores? Pinheiros. Gente, agora é muito bom que o dia é nublado, né? Hoje é dia 15, né? Que é a programação da República. Fica bem alegre, né? O dia da pessoa tá alegre, tudo fechado, todo mundo de folga aí de boa aí na Alebeia, né? É bem 200 ainda, né? Faz a programação melhor, né? E muito gostoso também. 10 minutos de vídeo pra vocês, viu? 10. É... Programação da República, eu gosto muito de rever com os amigos, comentando, né? O que são os algarismos aqui, né? Então tá, esse é uma ótima interação. E... Fica na cabeça da gente que... As pessoas têm mesmo a fala dos outros, né? Que é muito complicado a gente contar uma historinha. E é muito bom, gente, que... Nós traem, né? Nós deixar satisfações, né? Satisfações de muitas coisas. Então tá. Gente, hoje eu vou falar pra vocês... Sobre Programação da República. Um textinho que eu encontrei aqui. Um textinho. Pode ver. Tá vendo? Uma só palavra. E eu vou ler aqui pra vocês. Bota aí. Vamos lá. Programação da República. Um texto. Um textinho pra vocês sentirem bem. Tá bom? A programação da República Brasileira ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a capital do Império. Do Império. É por isso que, nesse dia, celebrasse esse acontecimento sendo decretado, feriado em todo o território nacional. O processo de entauração do regime publicado do Brasil tem como intercedentes as vidas das crises institucionais que o reinado de Tom Pedro II sofreu ao longo das décadas de 1870 e 1880. E as manifestações ideológicas que penameceram no mesmo período. Pelo meu Deus. Pelo meu Deus. Calma. Mesmo período. A estrutura do poder imperial, que possuía a carácter centralizador, não permita que as províncias inversem automia, fato que desagradasse elites religionais, como as dois fazendeiros do oeste paulistas. Esses últimos, também, ficaram insatisfeitos com a abolição da escravatura que ocorreu no ano de 1888, pois não foram analisados pelo Império. Além disso, havia manifestações também entre os militares, que imaginavam em grandes partes e burudos de ideias. Públicas, públicas, autonomia e modernizadoras. Gente, tá sem Wi-Fi, ó. Sem Wi-Fi. Puta que... Sem Wi-Fi. Calma, celularzinho. Calma. Havia também grupos de civis defesas e republicão, repricialismo e das abolicionismo. Notável, em suas ferrenhas críticas e estruturas do poder imperial, nome como os dos jornalistas Quintino Boca e Uvas, Baquiúva, né? E Silva Jardim, descarenciam nesse período esse inútil, último, caracterize por uma postura mais radical e revolucionária, enquanto o primeiro provocou articular vários estelizadores, estados do... derrubada do Império com o objeto de fazer uma transmissão ou... ou menos violenta possível, né? Tem que virar aqui. Uma vira aí pra mim. É, vamos lá, onde eu parei, onde eu parei, onde eu parei. Resaltar que o movimento obolicionista não se restringia nem estava vicilando diretamente as ideias republicantes, grande parte dos abolicionistas, apoiavam o Império de Gássica, e de passagem foi o próprio Império, que, gradavemente, engravadamente, estruturas as medidas abossolistais, que coimiram a Lei Aurélia, em 1888. E tal, gente, como os impérios conseguiam a viver antes de antes de Cristo, eles marcaram em sua infância, e, principalmente, a infância dos navegadores, é muito bom que eles marcaram a infância, tiveram navios grandes para ser os gatos, faz o sinal, puxa com a pinça, com o mochilete. Então, tá, é muito bom que as pessoas viêm-se, né, fazer melhorias, que os barcadores, né, eles sofreram várias condições, que tivesse um navio para a gente barcar, um navio para a gente viajar, para viajar lá para São Paulo. Aí, sim, eles pegaram a Praia de São Paulo e fui lá para a África visitar, onde o imperial tivesse muito tempo, lá para os safários, os morenos, os negros lá, cada negão que iria imperial, né, aí eles resolveram pegar atalho para serem usados, né, o atalho é muito bom, que faz ideias, né, programiza os altos feitores, e eles requisitam só uma ideia de timing, né, todos os navegadores que viviam lá, né, faziam a parte geográfica, para quem sabe viver, e simplesmente fazer retratos que estão induzidos a isso, tá? Então, é, navegadores, né, como o Pedro, Dom Pedro II, reduziu o melhor posto do mundo, embarcação de heteronoministas, né, resolviu a embarcação de altos políticos que viviam lá, o Jair Bolsonaro nem sabe disso, ele nem sabe que o Pedro, o Pedro II foi a África para visitar o outro lá, né, talvez ele não saiba, não, e é muito bom que ele persistiu, né, várias condições das ideias, né, tipo, muito, muita daquilo lá, é, é muito orgulhoso, aí sim, meu irmão, tá tudo ferrado, né, quem não sabe ter agonista, né, tipo a Média, quem não sabe ter Facebook, só fica falando palavreado no Facebook, não sabe ter, quem vai fazer isso para você te proibir, eu vou, eu sou a opção do leiteiro que proibiu o Núcio e o Tchum, o cara que tá fazendo coisa errada, né, ele não pode, então tá, tudo que já passou, passou, já tá proibido, já que não dá pra proibar, então tá, pessoas, mais tarde, vocês vão ter uma aulinha com o Totó Notelo, geografia, tá bom, Má de Roma, com o Totó Notelo, ele vai estudar, ele tá estudando, vai pegar um quadro, vai se pegar com os meninos, vai te dar um texto tá pra eles sobre o, é, programação da república, vai trabalhar com eles lá, sobre programação da república, viu, mais tarde, tá bom, no, não é aí no canal, do Otis Robson, no seu canal, Otis Robson da família, aumenta o canal e não mude de volume, vai ter aula com o Totó Notelo mais tarde, vocês colaborarem, eu vou participar também, o Puff diz que também vai participar, depois, mais tarde o Augusto vai lá pro, pra aula de inglês, às três horas, tá, aí nós faz um compromisso, e, e o feriado fica mudete, né, pra quem não sabe, mais tarde tem aula com o Totó Notelo, tá, nove minutos de vídeo, gente, o vídeo vai pensando por aqui, se tiver gostado desse vídeo, medir ele, deixa o like favorito, isso, e vale a mais, o Juan tá fazendo um dos like, os comentários, vão curtir os comentários, e dá um like no vídeo, fala, até mais,